Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula, cujo tema é a filosofia como disciplina escolar, história, políticas e práticas formativas. Meu nome é Adriana Matamamari e sou professora do curso de filosofia da UFSCar, além de atuar em outros cursos da educação à distância, também na UFSCar. Minha formação é em licenciatura e bacharelado em filosofia e mestrado e doutorado na área de ética e filosofia política pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris 10, na França. Nos últimos anos tenho me dedicado à formação de professores de filosofia, atuando nas áreas de metodologia e prática de ensino de filosofia. Essa aula tem como objetivo toda essa retomada da disciplina de filosofia ao longo da história brasileira, os diversos momentos em que a disciplina de filosofia esteve presente num dado momento e foi retirada num outro momento histórico. Então nós vamos observar que a disciplina de filosofia foi, através da história brasileira, uma disciplina que teve uma característica muito instável no currículo escolar. Então, a filosofia no Brasil volta à cena com sua reintrodução nos currículos escolares, uma vez que havia sido suprimida durante o período da ditadura militar, através da Lei 5692, de 1971. Um breve histórico da filosofia como disciplina escolar evidencia as muitas ocasiões em que ela esteve presente para depois ser retirada dos currículos. Antes de tratarmos propriamente da especificidade deste campo de estudos, consideramos pertinente fazer uma rápida digressão sobre as continuidades e rupturas que acompanham a filosofia nos currículos escolares brasileiros. Sabemos que a nossa história tem particularidades, a história brasileira, ainda que tenhamos aspectos comuns a outros países vizinhos, o caso, por exemplo, da Argentina ou do Uruguai, no que diz respeito ao ensino de filosofia, se a gente pensar nesse sentido. Para um posicionamento adequado, frente ao momento em que nos encontramos, qual é esse momento que a gente se encontra agora? É o momento da volta da disciplina de filosofia nas escolas em caráter obrigatório. Nesse momento, é importante termos clareza da complexidade que o assunto assume. E os eventos históricos, os acontecimentos que acompanharam essa questão do ensino de filosofia ao longo da nossa história, vão indicar essas sucessivas introduções e retiradas da disciplina nos currículos escolares. Faremos, portanto, preliminarmente, uma breve exposição histórica, retomando mais adiante, no contexto apropriado, o que seria, para nós, desafios que envolvem a especificidade do ensino filosófico nas escolas da educação básica. Muita gente não sabe, mas a filosofia foi inserida nos currículos das escolas brasileiras no século XVII, precisamente no ano de 1663, ou seja, há muito tempo atrás. Nesse momento, foi criada a primeira escola de ensino secundário pela Companhia de Jesus em Salvador, Bahia. Trata-se, nesse caso, de um ensino de caráter confessional, doutrinário. E ele era transmitido por meio de uma espécie de cartilha que se chamava Ratio Studiorum. Essa cartilha era rigorosamente seguida, implementada pelos jesuítas, ou por todo o corpo que trabalhava nessas instituições jesuíticas. Então, salvo algumas pequenas modificações, a filosofia assim concebida perdurou até o século XIX, precisamente o final do século XIX, no contexto do surgimento da República. No final desse século, com a República, a filosofia é retirada. Para os republicanos, a filosofia não tinha sentido desistir e, em seu lugar, deveriam ser colocadas disciplinas e conteúdos de caráter científico. Logo após essa retirada, ela foi novamente incluída, em 1901. Entretanto, permaneceu por um curto período. Ela é retirada em 1911. Mas, em 1915, ela retorna como disciplina optativa e, em 1925, um caráter obrigatório. Em 1932 e 1942, essas duas datas envolvem momentos de reformas educacionais, a filosofia foi mantida. Mas, nesse momento, ela é concebida basicamente como sendo responsável por conteúdos de lógica e de história da filosofia, onde se transmitia esse tipo de conhecimento por meio de manuais. Então, é um tipo de ensinamento filosófico que a gente diria enciclopédico. Como já foi dito anteriormente, em 1971, aliás, eu comecei dizendo isso, sob ditadura militar, ela foi novamente retirada. E, nesse momento, ela cede lugar para disciplinas de caráter patriótico e doutrinário. Disciplinas intituladas Organização Social e Política do Brasil, SPB, Educação Moral e Cívica, EMC, e Educação para o Trabalho, EPT, que pessoas um pouco de mais idade vão se lembrar. Essa substituição deu-se em razão da caracterização que fazia o regime totalitário, o regime militar, que vigente, então, durante esse período. O que o regime entendia como sendo o caráter do ensino de filosofia? Ao ensinar filosofia, pensava-se que havia aí a transmissão de uma formação crítica e conteúdos subversivos, transgressores. O que seria, portanto, intolerável para aquele momento político que o Brasil estava atravessando. Porque, com esse tipo de formação, os jovens poderiam muito bem passar a contestar a ordem política vigente. Embora a redemocratização brasileira transcorresse lentamente, as lutas sociais avançavam mais rapidamente. É o caso do movimento das mulheres, da luta pela anistia aos presos políticos, dos negros, das nações indígenas, dos homossexuais, dos sem terra, além de vários outros movimentos sociais. E é justamente nesse contexto, dos movimentos sociais dos mais variados tipos, que a luta pela volta do ensino de filosofia aparece. Bom, então, a disciplina de filosofia retirada das escolas durante o período militar, a partir, então, de 71, esse processo dura até 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93, 94, barra 96, porque é uma lei de 1996, pela primeira vez faz alusão direta aos conhecimentos de filosofia. Esse texto da LDB indicava que os estudantes, ao final do ensino médio, deveriam, e eu cito a lei, abre aspas, dominar os conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania. Fecha aspas. Então, essa é uma citação literal da lei, que mostra que, tanto a referência à disciplina de filosofia, quanto à disciplina de sociologia, aparecem aí nesse contexto de 1996. Nos anos de 1998 e 1999, momentos em que são publicados os parâmetros curriculares nacionais, 1998, o que diz respeito ao ensino fundamental, 1999, o que diz respeito ao ensino médio, a filosofia também volta a ser citada. Ela é mencionada nesse momento como tendo aí, quer dizer, ela passa a ter uma especificação, ela é muito aí mais, digamos assim, o que se entende por filosofia passa a ser explicitado. E aí a gente pode encontrar nesses textos a alusão de que a natureza dos estudos filosóficos é uma natureza transversal, com ênfase nas áreas de ética e cidadania, e figurando no âmbito daquilo que é colocado assim numa categoria, nomeado como ciências humanas e suas tecnologias. Então a filosofia se insere nesse domínio aí de conhecimento. Bom, o caráter transversal de determinados temas que compõem os conhecimentos filosóficos acabaram, por fim, sendo aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, em 1998. A resolução SEB-CNE, número 3, barra 98. E esses temas transversais típicos da filosofia passaram a constituir as bases normativas para o que se fazia, o que se passou a fazer com a filosofia nas escolas, como se entendeu, então, essa implantação da filosofia nas escolas. Essa compreensão, vejam bem, embora ela não exclua o ensino disciplinar de filosofia nas escolas, ela também não o obriga. A referência explícita continha a exigência de conhecimentos filosóficos compreendidos transversalmente, o que na prática implicava que os professores de outras disciplinas do ensino médio e fundamental pudessem ensinar tais conteúdos. A figura do professor com formação em filosofia e a implantação da disciplina dotada de um campo epistemológico específico não eram exigências que estavam nessas formulações, tanto na LDB de 96 quanto nesses parâmetros curriculares nacionais de 98 e 99. A filosofia como disciplina específica dos currículos do ensino médio no Brasil foi aprovada apenas recentemente. Nesse caso, a gente está se referindo à Lei 11.684, que foi assinada pela Presidência da República em junho de 2008, bem recentemente. Essa lei tem como base o parecer número 38 barra 2006, que tramitou no Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, e foi aprovado por unanimidade em 7 de junho de 2006. Este parecer, de autoria do sociólogo César Caligari, interpretou o texto legal anteriormente vigente e sugeriu a modificação do contexto legal anterior, onde se via expressamente o reconhecimento da importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia, mas como eu expus anteriormente, embora reconhecesse a importância da filosofia e da sociologia no que se considerava formação de cidadãos, remetia esses estudos para a transversalidade. Ou seja, qualquer professor poderia ensinar filosofia através de temas filosóficos, professor de biologia, qualquer professor de ciências, enfim, professor de física, professor de português também, qualquer domínio, qualquer disciplina que tivesse presente no ensino médio poderia trabalhar um tema filosófico, porque a filosofia não teria, em 96, esse caráter de uma presença como disciplina, como disciplina obrigatória. Então, esse parecer do César Caligari, na verdade, o que ele fazia era modificar ou retomar esse contexto legal anterior, sugerindo aí uma modificação. Modificação, diante do que era considerado, essa transversalidade, era considerada como assim responsável por remeter à filosofia num contexto difuso e impreciso, porque ela não estava recebendo um tratamento disciplinar e contextualizado. A implantação definitiva da disciplina de filosofia, no entanto, depois dessa aprovação recente de 2008, ela está sob responsabilidade dos governos estaduais e dos respectivos conselhos estaduais de educação, padecendo ainda de algumas dificuldades por causa disso. As dificuldades que eu citaria, contratação de professores com formação específica na área, por exemplo, essa é, eu diria, a maior dificuldade que a gente tem, porque isso nos remeteria à abertura de concursos públicos também. Além dessa dificuldade, há outras, mas essa, sem dúvida, é a que mais a gente pode observar. Os períodos que marcaram a discussão, aprovação e homologação pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica e Ministério de Educação em Brasília, contaram, nessa ocasião, a partir então de 2006, sobretudo no ano de 2006, com representantes de estudantes, instituições de ensino, pesquisadores, professores, que estiveram mobilizados para que tal medida viesse a ser definitivamente implementada em âmbito nacional. Na verdade, essa mobilização começa quando, a partir da lei de 71 a 5692, quando a filosofia é retirada. Então, como eu disse quando eu expunha a questão daquilo que foram os movimentos sociais contrários à supressão das liberdades durante o período militar, o movimento pela volta da filosofia, ele aparece, então, ele vai se constituindo um pouco até lentamente no interior, desde a época da ditadura, no interior de todas essas décadas aí, a gente chega no final dos anos 90, com um movimento mais fortalecido. Vale dizer que, em 2006, nós tínhamos 19 estados da federação que já tinham filosofia nas escolas. Toda essa mobilização foi ocasionada em razão de, antes disso, haver no âmbito nacional um contexto legal que reconhecia a importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia como necessários ao exercício da cidadania. Essa situação levou ao aparecimento de uma oposição que se expressava dos mais variados modos. Todos convergindo no aspecto da defesa, do retorno da filosofia como disciplina e não remetida a um viés de interdisciplinaridade e contextualização, em que o campo epistemológico e a exigência efetiva deste tipo de conhecimento não estivessem assegurados nos currículos escolares. Recaía sobre a sociologia o mesmo problema que a filosofia atravessava e, como reação, várias frentes de mobilização foram articuladas que envolveram as duas disciplinas, filosofia e sociologia. Existiram projetos de lei, políticas públicas traçadas nos sistemas estaduais de ensino e nos legislativos, além de uma série de atividades que valorizassem a formação filosófica no âmbito da sociedade civil. Por fim, nesse contexto também surgem os fóruns regionais de filosofia e ensino. Toda essa mobilização que a gente pôde observar no final dos anos 90 foi ocasionada em razão de, antes disso, haver no âmbito nacional um contexto legal que reconhecia a importância dos conhecimentos de filosofia e sociologia, o que a gente viu lá na LDB de 96, reconhecia esses estudos de filosofia e sociologia como necessários à formação da cidadania, mas os remetia àquela condição difusa de serem tratados como temas transversais e não como disciplinas. Essa situação levou ao aparecimento de uma oposição, uma oposição dentro das universidades, dentro das escolas, no interior das sociedades como um todo, que se organizava nos municípios e nos estados, que ia modificando esse contexto legal em cada um desses estados ou em municípios, sobretudo o estado, porque ficava sob responsabilidade dos conselhos estaduais de educação, decidir também se a filosofia, indicar se a filosofia poderia ou não ser implantada nas escolas. E aí a gente tem esses contextos que vão se constituindo como essa oposição ao que nós tínhamos a partir da LDB de 96. E essa oposição, o que ela desejava? Ela desejava o retorno da disciplina em caráter obrigatório, que se reconhecesse. Portanto, que a filosofia tem uma especificidade, um campo epistemológico que justificaria que ela tivesse esse caráter interdisciplinar, como qualquer outra disciplina que compõe aí, no caso do ensino médio, que compõe a formação do estudante no ensino médio. Num contexto mais recente de reformulações curriculares, mesmo os cursos de licenciatura em filosofia não apresentaram efetivos interesses em se orientarem para um compromisso com a formação de professores. A partir de 2002, os cursos universitários de licenciatura em filosofia, eles tiveram que ser reformulados. Os projetos políticos pedagógicos desses cursos foram reformulados. E nesse contexto, a gente pôde observar que havia um desinteresse por parte dos professores universitários na questão do ensino de filosofia na educação básica, tanto em relação ao ensino, quanto em relação também às políticas públicas voltadas a esse tipo de questão. Mais do que nunca, a organização aí desses grupos interessados na volta do ensino de filosofia se fez importante, porque o momento político era mais promissor, à medida que a gente estava aí num processo de redemocratização do país e a questão da formação de cidadãos esclarecidos, reflexivos, críticos. Isso se tornou uma questão importante. Mais do que nunca, a organização dos fóruns de filosofia e ensino por todo o país se faz necessária para que os cursos superiores possam fazer frente àquilo que toda a sociedade espera das escolas. Professores capacitados a conduzir com eficácia o processo de constituição do pensamento filosófico, cujo valor está expressamente justificado no parecer do CNE, SEB, número 38, barra 2006. Está expresso nessa citação que eu destaco aqui agora. Então, a gente vai encontrá-la no parecer. Preliminarmente, reitera-se a importância e o valor da filosofia e da sociologia para um processo educacional consistente e de qualidade na formação humanística de jovens que se desejam sejam cidadãos, éticos, críticos, sujeitos e protagonistas. Esta relevância é reconhecida não só pela argumentação dos proponentes, como por pesquisadores e educadores em geral, inclusive não filósofos ou não sociólogos. Todos aqueles que abraçam a formação superior em filosofia, até os dias de hoje, sabem do abismo que tradicionalmente tem separado a educação básica do ensino superior. Alguns jovens universitários chegam a ser desestimulados a seguir a carreira de professores na educação básica. Então, isto que precisaria, assim, ser urgentemente repensado nas universidades. Porque essa é, infelizmente, a realidade de muitos cursos superiores do país e o nosso maior desafio. A partir do regime militar, a filosofia, ela é retirada e através da lei 5692 de 1971, porque a disciplina, os estudos de filosofia são entendidos como estudos que podem levar a que haja aí por parte daqueles alunos, uma contestação, a ordem política vigente, quer dizer que os conteúdos filosóficos são transgressores, são subversivos. Então, a filosofia e todo o conteúdo crítico que pode ser transmitido com ela, ou pelo menos a atitude, uma atitude questionadora, que sem dúvida a filosofia, ao menos a atitude, nem tanto por conteúdos, mas ao menos a atitude de quem estuda filosofia é uma atitude questionadora. Isso seria, assim, uma ameaça para um regime totalitário. Então, ela é retirada, em função dessa caracterização, que a filosofia pode ser uma ameaça àquela estrutura totalitária política que estava em vigor nesse período. Nós sabemos que toda essa formação, uma formação científica, uma formação acadêmica muito rigorosa, muito pontual, muito restrita a um objeto recortado de conhecimento, que aquele pesquisador mergulha naquilo e passa vários anos da sua vida estudando isso, a gente sabe a implicação desse tipo de atitude, que é aquela situação daquele indivíduo se descolar daquele contexto que ele está inserido. No caso da filosofia, a gente vem assistindo isso ao longo dos anos, é isso que a gente vê acontecendo. Bom, quando a gente tem o filósofo voltando às escolas, a educação básica e se dirigindo a toda uma realidade de uma faixa etária, um público jovem, um público de crianças e jovens, ele tem esse desafio, que é a questão da diferença aí em relação ao momento da vida, uma fase cultural cognitiva diferente que ele está atravessando e tem também que se voltar a uma questão de um público que está inserido na sociedade, que está sofrendo contradições, que tem aí as suas influências midiáticas, que está sob também uma certa tutela da indústria cultural, falando disso amplamente, assim, usando essa noção de indústria cultural, no sentido de que são aí esses alvos, que são o objetivo mais privilegiados da questão da indústria de consumo de bens culturais e tudo. Então, o professor vai ter que ouvi-los, né? Eu acho que aí é uma questão de estar dialogando com esses grupos e de estar também se modificando valores, repensar aquilo que foi a sua própria formação e, no final das contas, a visão de mundo. É uma relação em que, sem dúvida, ambas as partes estão aí reciprocamente se modificando. Bom, a filosofia, esse eu diria que seria o nosso segundo desafio, né? Então, qual é o desafio hoje que a gente tem para dar conta da obrigatoriedade da disciplina de filosofia nas escolas? O primeiro é a formação, como eu já disse, a formação docente para o ensino médio. Isso a gente não está preparado para fazer ainda e está se preparando no momento que a gente tem, que ao mesmo tempo dá conta de já uma demanda, uma demanda imediata, a gente também tem que preparar, quer dizer, então, é uma coisa, essa é uma dificuldade muito grande. Esse é o primeiro desafio, eu já coloquei. O segundo desafio é, assim, acerca do que a gente entende por filosofia, né? A gente viu, durante essa exposição histórica, que a filosofia, ela esteve presente de modo muito diverso. Quando se tratou, por exemplo, no início ali, no processo de colonização, no início da colonização, com a Companhia de Jesus, quando ela se implanta numa escola da Bahia, né? Ela, então, o que é a filosofia naquela ocasião? A filosofia era, assim, o que a gente encontrava num manual, numa cartilha que se chamava Rácio Estudiorum, que todos os professores tinham que seguir. Então, ela era reduzida a certas noções, noções, sem dúvida, que estavam aí reforçando os dogmas da igreja, né? Então, evidentemente, você não poderia entender por filosofia algo que não fosse previsto ali na Rácio Estudiorum, que fosse exatamente o que a história da filosofia vai mostrar para a gente. Porque a filosofia tem uma história, e é uma história que começa ali com os gregos no século VII a.C., né? Então, o que é a filosofia? A filosofia não é uma filosofia, a filosofia é uma área de conhecimento que você teria várias filosofias, distintas, opostas, antagônicas, muitas vezes antagônicas entre si, e muitas vezes não, né? Você tem filiações e você tem oposições na história da filosofia. Sem dúvida, a gente não poderia falar em uma filosofia, a gente deveria falar numa diversidade de filosofias. Então, estudar a filosofia é estudar essa diversidade. Estudar a filosofia é tolerar a diferença, a diferença que existe na própria história da filosofia, né? E, ao ensinar a filosofia exatamente como é a filosofia, ou seja, ao ensinar a filosofia nesse contexto da diversidade, a gente, então, também está formando indivíduos tolerantes, porque eles têm que tolerar, assim, têm que supor que por mais que você tenha a sua preferência desse ou daquele filósofo, desse ou daquele tema na filosofia, você acaba, ao estudar filosofia, aprendendo a tolerar, né? Você desenvolve aí essa condição de tolerância àquilo que é o diferente, àquilo que vem a afirmar coisas que você discorda, enfim, mas você estuda, porque ali você respeita, né? Houve toda uma argumentação profunda, um pensamento reflexivo, o mais aquele que conseguiu ir ao fundo de um problema, né? E, com isso, você respeitaria essa, digamos, essa posição desse filósofo, que consegue argumentar, argumenta com precisão, com rigor, né? Às vezes, também num outro estilo, num estilo estraístico, ou nos aforismos, como faz o Nietzsche, mas aí você respeita essa diversidade de ponto de vista, concordando ou não concordando. Então, a filosofia aí é, sem dúvida, para nós, é um desafio, porque o que está acontecendo é que pessoas que não estudaram filosofia têm uma concepção pessoal do que vem a ser filosofia, são formados em outras áreas e vão para as escolas, porque não tem professor formado especificamente na área, e vão fazer o que eles entendem por filosofia. E aí, esse é um risco, esse é um desafio, é um risco, é um problema que a gente corre, que, sem dúvida, é da maior gravidade, porque o que você pode ter com isso é uma distorção daquilo, que a gente vai encontrar no Pitágoras, que cunhou a palavra filosofia, por exemplo. Não é quando ele diz o que é filosofia, que é o amante da sabedoria, em grego, o amor pela sabedoria, que é esse sentimento que nós teríamos que ter. Então, é aquela atitude em que você não toma partido. Inclusive, o Pitágoras, quando pensa nesse nome, ele compara com aquele sujeito que vai assistir a uma partida em que ele não é nem um torcedor de A ou de B, ele não é nem aquele que faz apostas porque vai ganhar dinheiro se A ou B está, vai, no final das contas, vencer, mas ele é aquele que vê aquele jogo, vê as técnicas, vê o modo de fazer, ele contempla aquilo que vem a ser uma boa exibição, ou ele critica, quer dizer, aquele que está conseguindo se distanciar daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está buscando conhecer, daquilo que ele está buscando entender, ele se distancia para poder fazer daí uma visão, constituir uma posição. E aí nós teríamos essa diferença da filosofia em relação às outras áreas. Uma atitude contemplativa que a gente tem diante daquilo que é o conhecimento. Bom, isso nos remete a pensar que exercer a filosofia é assumir uma atitude que eu diria atitude filosofante. A filosofia não tem verdades, a não ser que a gente tenha essa ou aquela preferência, mas ela é, antes de tudo, estudar a filosofia, gostar de filosofia, é você assumir para si uma atitude ao longo da sua vida, uma atitude filosófica. E aí, enfim, qualquer um de qualquer área pode vir a ter, não é privilégio nenhum de quem estuda ou é formado em filosofia. Mas o que pode acontecer é que aquele professor que vai à escola, ele pode destruir a atitude filosófica do aluno, se ele não promove no aluno aquilo que é a sua curiosidade, o seu estímulo por aprender, por aprimorar o seu conhecimento. E ele faz o contrário, ele dá respostas prontas, ele segue esse autor, esse pensamento, privilegia um pensamento em relação aos outros, e o aluno vai achar que filosofia é algo doutrinário, ele vai se prender a determinadas ideias como se isso fosse filosófico. Então esse é um grande desafio que nós temos, é de assegurar que a filosofia retome a sua própria natureza, que é uma natureza diversa, plural, e que constitui esse universo da mais ampla possibilidade de tolerância entre as ideias. O próprio conceito de cidadão, de cidadania, é um conceito que está preso a uma determinada teoria, a uma determinada tradição. Falar de cidadão não é falar de algo neutro, sem dúvida quem acredita em cidadão é alguém aí que se vincula a uma certa tradição, nós poderíamos dizer uma tradição da ilustração, do iluminismo, por exemplo, da modernidade. Na pós-modernidade o conceito de cidadania foi também criticado. Então se a gente pegar, por exemplo, alguns professores de filosofia das universidades, alguns especialistas, eles são contrários a esse aspecto da legislação, que vincula estudar filosofia com formar cidadãos. E esse conceito de cidadania, ele traz consigo também já uma certa concepção prévia. Isso é antifilosófico, porque você está aprisionando a filosofia num certo modelo. Tem gente que nem acredita na possibilidade de formação de cidadãos, os cínicos, os milistas, enfim. Então você tem essa pluralidade nas filosofias. E se a gente vai buscar precisão, e esses professores de filosofia ali tentando ser mais precisos com a coisa, acabam não gostando muito desse vínculo, dessa dependência, como se a filosofia estivesse sendo instrumentalizada. Bom, mas aí eu diria o seguinte, que se a gente tiver também uma tolerância para entender que o caso da lei não é um debate teórico, não é um estudo que a gente está fazendo sobre isso, se a gente entender cidadania num contexto absolutamente bem amplo, se entender que aí não é evidentemente só a filosofia, mas todas as disciplinas, se a gente entender que toda a formação na educação básica tem que estar voltada aí a esse novo quadro, esse novo cenário da sociedade brasileira, que é um cenário das instituições democráticas, se consolidando e desse exercício individual, dessa participação das pessoas nessa vida social. Então, eu acho que dá para aceitar que a filosofia seja também vinculada a essa noção de cidadania. Mas, sem dúvida, a gente vê que tem esse tipo de resistência, a gente vai enfrentar uma oposição desse tipo por parte de alguns colegas que dirão que a filosofia não pode ser tutelada por essa, por aquela concepção que venha de uma ideologia ou de uma teoria política, qualquer que seja. Bom, mas aí nós temos também o seguinte problema. Nós temos o problema daqueles que rejeitam a volta do ensino de filosofia. A gente sabe que no contexto do governo anterior a esse que nós temos agora, uma indicação de que a filosofia e a sociologia tinham lá sua importância, mas elas não tinham aquele estatuto de disciplina. E por que se falava isso? O que se dizia é que a gente tem o problema da quantidade de pessoas formadas. Inclusive, falava-se que se a gente fosse obrigar muitas pessoas oriundas da igreja que tinham formação filosófica, que tinham uma formação clerical, poderiam estar assumindo essas aulas, o que seria também algo que a gente tem que evitar para não virar uma distorção. A filosofia não se tornar doutrinária. Então, esse era um argumento de que a gente teria o problema de quantidade de pessoas formadas em filosofia de uma forma laica, leiga, nas universidades públicas, enfim. E aí vale lembrar que no país a gente tem três tipos de formação em filosofia. A gente tem cursos de filosofia que são seminarísticos, são cursos que formam quadros das igrejas, da igreja católica, de algumas igrejas protestantes tradicionais, e que antecedem aquela condição da liderança clerical. Então, se faz primeiro filosofia, para depois se fazer teologia, e para ser um quadro dessa ou daquela igreja, da ordem religiosa. Então, existem cursos dessa natureza, preparatórios para você se tornar um quadro dessa ou daquela igreja. Também existem cursos de filosofia que formam pesquisadores, são os cursos de bacharelado. E agora, a gente está vendo, já existia, mas agora muitos cursos estão se remodelando, por causa da obrigatoriedade, e os cursos de licenciatura. Esses cursos são os cursos que formam professores. De acordo com a nova legislação, de 2002, todos esses cursos tiveram que ser remodelados para atender a uma exigência de formação prática, em termos de uma carga horária bastante expressiva. São 800 horas de prática de ensino e de estágio supervisionado, que essas grades curriculares de licenciatura têm que integrar. Então, nós temos esses três tipos de cursos de filosofia no Brasil, então é muito complicada essa discussão, porque quem está habilitado a dar aula de filosofia é quem sai de um curso de licenciatura, mas nem sempre é assim. E aí isso tem servido para o argumento de dizer que a filosofia não tem que estar na escola, para não colocar pessoas que não tiveram formação específica para professor de filosofia. Mas isso é um argumento que não serve como justificativa, porque senão a gente nunca vai ter o contexto da filosofia nas escolas. E a gente, então, teria que passar, a gente está passando por uma fase com essas dificuldades e um curso como esse que vai ser feito de especialização nessa área de ensino de filosofia e é um curso para, justamente, a gente poder dirimir todas essas dificuldades e preencher lacunas. Então, é muito bem-vindo a um curso desse. E com isso eu me despeço de vocês e agradeço a atenção. É isso. Muito obrigada.